As fortes chuvas que atingiram São Paulo ainda causam transtornos para os moradores da cidade. Dezenas de árvores caíram, obstruindo ruas e deixando vários bairros sem energia elétrica. O repórter Eduardo Campos tem outras informações. Boa tarde, Eduardo. Oi, Joyce. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Aqui no bairro do Sumaré, por exemplo, que fica na zona oeste da capital paulista, a gente pode ver o exemplo do estrago provocado por uma queda de árvore. Essa grande árvore que fica aqui na rua Alfonso Bovera, na zona oeste. Algumas ruas aqui ao redor desse bairro estão interditadas. A gente pode ver que a equipe do Corpo de Bombeiros trabalha na remoção desses galhos que caíram sob a fiação elétrica. Segundo a Enel, a concessionária de energia de São Paulo, nos últimos três dias, houve queda de pelo menos 320 árvores sobre a rede elétrica, principalmente na região do ABC, também na zona leste, oeste e sul da capital paulista. Em muitos locais, a Enel informou que atua em conjunto, como a gente vê com o Corpo de Bombeiros, que trabalha na retirada dessas árvores para que a rede de energia seja restabelecida. Segundo a empresa, só nesta manhã, 80% dos clientes afetados já tiveram a luz de volta. Por enquanto, aqui nessa região, a luz não voltou. E os temporais que causaram tanto transtorno, Joyce, podem voltar a acontecer na capital paulista, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. Há previsão de chuvas fortes durante as tardes por conta do ar quente e úmido que está sobre a região metropolitana da capital paulista, Joyce. Obrigado, Eduardo.